No auge de seus 20 anos, a Marquecom Comunicação e Marketing, uma das principais agências do interior paulista, lembra o passado, vive o presente e brinda o futuro. Os sócios Rude Marc, Alexandre Bisse e Daniel Matins brindaram a data e a nova etapa de conquistas com uma recepção no Novo Beco em plena segunda-feira. Noite com o Pocket Show do cantor Rodrigo José. A gente comenta bastante que manter um negócio como esse nosso e chegar a uma idade como essa, com a solidez que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, não é tarefa fácil. 20 anos só não é fácil. E claro que passa, a gente lembra de algumas coisas, de várias histórias, mas o que nos faz lembrar bastante e nos faz pensar mais no futuro é saber que a gente conquistou tudo isso com muito trabalho, muito empenho. Foram anos de muita amizade, trabalho, dedicação, amor, comunicação. Então, passa o filme e o filme é muito bom. O filme tem final feliz, pelo menos até agora está tudo ótimo. 20 anos começar no mercado, que era muito cru lá atrás e que você precisava criar conceito, as pessoas precisavam entender quem que são esses publicitários, o que eles fazem. Foi uma época difícil, mas foi muito prazeroso. Hoje é prazeroso a gente ver que a gente conseguiu deixar essa marca, como você está falando, no mercado. E reforça que a gente estava no caminho certo, o que a gente sonhava lá atrás, que a gente estava num caminho que só deu frutos pra muita gente. A gente sabe que conseguiu formar muitos profissionais, muitos funcionários nossos abriram agência, fecharam, outros têm agência aberta, então isso é um motivo de orgulho. Apesar de serem concorrentes, mas é um motivo de orgulho, né? De a gente estar formando o mercado e profissionalizando cada vez mais, né? Mas é uma vida, né? Pra mim é uma vida, né? Comecei moleque, então é muito, muito prazeroso estar hoje aqui e ver onde é que a gente chegou. Sabe quando a gente para pra fazer uma análise do tempo? É muito maluco isso, né? Porque a gente tem essa tendência de contar o tempo das coisas, mas a gente vive, na verdade, no dia a dia, né? Cuidando na segunda-feira, resolvendo o que tem que resolver, na terça-feira. Quando a gente senta no divã pra olhar pro passado assim, a gente vê muito sacrifício, muitas conquistas, muitas vitórias, muitas dificuldades passadas por esse tempo. Mas o que fica é o orgulho de tudo que a gente conseguiu conquistar e a responsabilidade que isso gera pra nós, né? Porque quando você tem 20 anos no mercado, não tem jogo ganho, né? Amanhã tem outro jogo e a gente tem que ganhar de novo. Então a responsabilidade desses 20 anos é muito maior. Mas ela é extremamente prazerosa, porque mostra que a fórmula que a gente vem usando, que é de um crescimento totalmente sustentável, seja ele nas relações, quanto no modo profissional da gente tocar os trabalhos, mostrou que é uma fórmula que a gente encontrou e que tem dado bons resultados. Então quando a gente tem toda essa responsabilidade do futuro, a gente acredita que a gente tem que aprender todo dia com os clientes, com as pessoas, com o time que a gente tem. E esse aprendizado vai fazer com que os próximos 20 anos sejam difíceis, como foram os 20 primeiros, mas prazerosos pela conquista e pelos relacionamentos das pessoas que a gente conhece.